Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton se vê conectado à Fórmula 1 no futuro e promete ser positivo para pilotos no grid. Em entrevista ao podcast do ex-piloto de Fórmula 1 Rick Kovalainen, Hamilton mostrou interesse em seguir como influência positiva na Fórmula 1 e sobre o futuro como empreendedor. Lewis Hamilton abriu o jogo sobre o que espera fazer quando se aposentar da Fórmula 1. Lewis em entrevista ao ex-companheiro de McLaren, Rick Kovalainen, falou de metas e objetivos para os próximos anos. Nesta 16ª temporada, Hamilton passou a puros incomuns para quem se acostumou a disputar títulos. Sexto colocado com 146 pontos, o segundo piloto mais velho do grid, atrás apenas de Fernando Alonso, o britânico tem consciência de que não vai permanecer no esporte por muito tempo. Por isso, Lewis se vê ligado à Fórmula 1 para sempre, porém, sem ser um aposentado com espírito negativo. Estarei conectado, assistindo. Quero ser alguém positivo para quem estiver no grid, sejam bons ou ruins, porque sabemos como é difícil começar, temos dias legais e dias que não, como as críticas podem ser danosas sobre você. Não quero isso. Fora das pistas, o futuro de Hamilton segue cada vez mais consolidado. Além de estar envolvido com moda, o piloto já gravou alguns singles, lançou instituições de caridade, fundações, abriu uma hamburgueria vegana, é dono da X-44, equipe da Xtreme, recentemente, foi anunciado como um dos sócios do Denver Broncos. Tento utilizar meu tempo livre para estar conectado a tudo que me envolvi nos últimos tempos. Sou muito curioso também, faço muitas perguntas. Recentemente, estive com um especialista que abriu uma empresa de painéis solares no Vale do Silício e fiquei encantado como ele fez aquilo. O foco no futuro do planeta também está na pauta de Hamilton para os próximos anos. O britânico quer se manter ativo naquilo em que acredita e tenta, na medida do possível, seguir na linha de frente para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Trabalho em muitos projetos diferentes, tenho um staff grande que venho construindo nos últimos cinco anos que me traz ideias e projetos pelos quais eu sou genuinamente apaixonado. O mundo do empreendedorismo é, de fato, o futuro do piloto da Mercedes, porém, pondera tirar o pé depois que os negócios se consolidarem. Muitas pessoas se dizem empreendedoras e eu acredito que seja uma delas, afinal, tenho negócios em diferentes setores em andamento. Mas quero depois poder me concentrar em um, no máximo dois deles, para o futuro, concluiu Lewis. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!